Salve, meu rei! Você está acompanhando mais um vídeo da semana do Remake aqui no meu canal do YouTube e eu estou passando para te avisar de uma super oferta que está rolando essa semana. Se você quiser ter todos os projetos dessa semana, de todos os remakes, mais todos os presets organizadinhos, mais um sample pack com todas as samples, eles estão vindo junto com o meu curso de remakes. Então, se você adquirir o curso, que você aprende a fazer um remake do zero comigo, que a gente vai juntos fazer o remake da Move Your Body, além de você adquirir o curso, vai estar lá o link para você baixar todos esses projetos que por si só já valem a pena, já valem o preço. Então, eu aconselho você a dar uma conferida, dar uma olhada lá, que está valendo super a pena. Então, é isso. Valeu! Lembrando que isso vai estar disponível durante essa semana. Salve, rapaziada! Aqui é o Strange Mike e hoje eu vou mostrar para vocês como o Vintage Culture fez o drop do remix dele da My Paradise aí, que ele fez para o Jamie Jones. Então, o meu remake ficou assim. Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Só acredito que tenha coisas bem legais que a gente pode aprender com o Sphere Make, e eu vou mostrar elas para vocês aqui nesse vídeo. Com isso, é a gente partir para o conteúdo. Não custa nada você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo, dar uma conferida nas minhas outras redes sociais. Se você quiser aprender a fazer remakes que nem esse, estudar as músicas que você mais curte, que eu acredito que seja o jeito mais fácil de a gente aprender, confere também o meu curso de remakes que eu vou deixar aqui embaixo. Então, bora para o remake. Então, vamos começar aqui pelo que a gente tem de bateria. A bateria é bem simples. A gente tem os layers padrão de bateria aqui, que são o kick, né? Eu acabei sampleando o top kick e pegando a base de outro kick aqui do pack do Mark Knight. O hat, que eu combinei esses dois aqui para fazer com que ele ficasse mais parecido com o original possível. E o clap, que eu também utilizei uma combinação desses dois claps. Lembrando que um aqui vai estar mais aberto no estéreo, bem aberto no estéreo, inclusive. Que, assim, a gente pode, quando a gente vai fazendo o layer, a gente pode jogar um para o estéreo, um para o centro. Assim, eles não vão acabar conflitando e a gente vai conseguir atingir um som mais forte. Então, esse é o clap estéreo, esse aqui é o clap central, principal. E a gente vai ter, então, kick, hat e clap, assim, sem muita frescura. E tem alguns outros loops ali que rolam na música original, que é um loop meio que de uns mongos, alguma coisa assim. E de uma percussão que eu chamei de glass perk aqui, que é uma percussão que parece ali alguém próximo a um call bell, ou próximo a alguém batendo num vidro, alguma coisa assim. E eu tentei representar elas aqui. Eu acabei pegando alguns loops e cortando aqui. Mas o que é interessante dessas percussões, que vocês vão ver depois, que é o que acaba adicionando para o grupo da track original, é que o ritmo delas combina bastante com o baixo. Então, está aí uma das técnicas que o Vintage Culture usa bastante. Então, aqui, esses processamentos que eu acabei fazendo nesses loops, foram só para tentar deixar um pouco mais parecido com o original. E como aqui era um loop bem duro, eu acabei jogando um pouco de sightseeing também, só 50%. Mesma coisa aqui nessa glass perk. E tentando posicionar eles no estéreo de acordo com a track original. Óbvio que os meus não ficaram tão iguais, mas é só para mostrar para vocês a ideia. Então, depois dos drums, a gente tem esse baixo aqui, que é o ponto-chave da música. Logo batendo de ouvido, a gente vê que ele é um baixo com uma síntese sonora bem simples, que a gente já conhece, que é uma só wave. E o que é de interessante nesse baixo aqui é o próprio midi. Eu dividi ele em duas camadas aqui. Uma que é essa camada principal, que toca a maior parte do som. E o sub, que vai trocar só as frequências mais graves, que assim eu posso ter mais controle. E eu posso fazer processamentos aqui nessa camada de baixo principal, que é a camada que a gente mais ouve, que não vão acabar com o meu sub e acabar com o meu grave. Então é por isso que eu tomo a decisão de fazer esse corte, de dividir o baixo entre o baixo principal e o sub. Porque o sub, aqui, além da gente poder processar ele separadamente, a gente pode ter o controle aqui muito facilmente do volume dele separado do nosso baixo principal. Então, esse aqui é o principal. E esse aqui é o sub. Então, para fazer esse baixo principal, eu usei muito pouco processamento externo e eu tentei fazer o máximo possível de processamento aqui dentro do Serum. Podem ver que ele é só uma Sol Wave que está dentro dessas ondas aqui do Basic Mini. Mas, enfim, ela é uma Sol Wave, só que ela tem uma característica um pouco mais analógica, porque é um pouco mais quente. Então, como a gente está fazendo um remake do Vintage e ultimamente está dando muita atenção para esse tipo de som, eu acabei utilizando essa Sol Wave dentro das Basic Mini Shapes aqui dentro do Serum mesmo. Mas, a gente pode ir nas Basic Shapes normais e usar a Sol Wave normal também. Eu acabei utilizando dois envelopes diferentes para moldar o som. Um, eu estou... Esse envelope 1 aqui, que ele está moldando o volume normal do nosso Serum. E esse envelope 2, ele está agindo nesse filtro que rola aqui na aba de efeitos. Então, é super importante para a gente ter esse som fechadinho e plug a gente ajustar bem esse envelope aqui. Vocês vão ver que qualquer mudança no Decay ou nessa curva aqui, o som já muda bastante. Essas decisões aqui são fundamentais, ainda mais quando a gente tem um MIDI desses com nodas bem curtinhas. Antes desse filtro, eu acabei colocando essa distorçãozinha aqui. Ela está bem simples, mas uma coisa que eu fiz para tentar deixar o som um pouquinho mais punch, com um pouco mais de clique, foi pegar esse envelope 2 aqui e modular o drive da nossa distorção. Então, assim, conforme o filtro vai estar seguindo esse envelope, o nosso drive da distorção também. O que significa que no começo da nota, o som vai estar um pouquinho mais distorcido que para o final da nota. Vocês viram que eu exagerando aqui, vocês conseguem ouvir o efeito melhor. E esse envelope 3 bem curtinho, ele está dando só uma modulada aqui no Core Speed, dentro do nosso próprio oscilador, que é o que vai fazer ele ter um pouco mais de clique. Eu não quis exagerar aqui, porque senão a gente acaba destruindo com aquela característica de solwave, de som analógico. Vocês podem ver que eu acabei mantendo esse som bem cru e não fiz mais nenhum tipo de processamento, além dessa equalização aqui. Porque justamente um dos principais erros que a galera comete quando ela quer ter algum som que pareça mais analógico para fazer esses tipos de house, take house, progressive house, que está rolando agora, estilo defected, é que a galera processa muito o som, coloca o TT, tenta saturar e tudo mais para ter um som mais quente e ela acaba estragando o som, estragando a dinâmica. Então quando a gente começa a fazer diversos processamentos, diversos processamentos, a gente está deixando de ter aquele som cru, que é um som mais parecido com o analógico, e está tendo cada vez mais um som digital. Então quanto mais a gente processa, mais longe de um som analógico a gente está chegando. Então se você quiser ter um som que pareça mais analógico, um som mais forte aí, que saia do Serum mesmo, tome cuidado ao processar, sempre processe delicadamente e não processe demais. Lembrando que esse som aqui tem só uma voz, então ele está centralizado e eu estou com essa random phase zero, justamente para ele começar sempre na mesma posição aqui, a nossa onda vai sempre começar na mesma posição, então a gente não vai ter variações aleatórias e aí o nosso som vai sempre ser o mais sólido possível. O que é super interessante desse baixo aqui é o midi, porque ele acaba tocando um ritmo bem legal no midi, ele acaba usando essas três notas aqui e ele faz essa brincadeira com as oitavas. Então por exemplo, se eu tivesse esse laço sustenido aqui uma oitava para baixo, o baixo já ia deixar de ser um tom interessante. Como essa é uma frase um pouco mais complexa, porém memorável de baixo, ele não segue repetindo ela e ela vai sempre se mantendo interessante. Tem algumas baselines antigas do kleptone. E outra coisa utilizada aqui para deixar ela um pouco mais interessante, é só a gente dar uma abertura no filtro aqui em certas notas. Só para dar esse efeito de que ela tem um certo movimento e acaba adicionando até o groove da própria track. No nosso sub, a gente acaba tendo a mesma onda aqui, dessa vez sem a distorção, com um filtro um pouco diferente, mais fechado. E o equalizador cortando tudo acima dos 110 aqui, para a gente compor a parte grave. Lembrando que isso aqui também está em mono, com a random phase em zero. De processamento desse grupo de baixo aqui, o que eu acabei fazendo foi só dar uma equalizada aqui. Isso aqui foi para a gente moldar o timbre de acordo com o original, então eu fiz essas curvas de equalização aqui, ouvindo a track original e comparando com a minha. Uma compressão, eu acabei partindo aqui de um preset do Pro-C, e por que eu preciso de compressão aqui? Justamente pelo fato do nosso mid estar tendo essa variação de notas aqui muito rápida. Então acaba que, às vezes, o volume de uma nota mais aguda fica mais forte do que o volume de uma nota mais grave. Então a gente precisa controlar isso para o nosso baixo ficar sólido e não ficar todo pulando. Então, isso aqui é necessário, e é claro, com carinho, para a gente não matar o nosso baixo, que a gente quer que soe bem analógico. Se vocês acompanharem o gráfico aqui no Pro-C, vocês vão ver que algumas notas ficam mais acima e precisam ser mais comprimidas que as outras. E, além disso, só o nosso sidechain aqui, normal, que eu fiz com o Shaper Box. Então o baixo, junto com os drums, fica assim. Lembrando que a gente tem esse ritmo super rápido no baixo e essas percussões acabam ajudando a levar o baixo. Eu vou tocar só as percussões junto com o baixo para vocês ouvirem. Então elas acabam adicionando mais um groove junto com o baixo. E na segunda parte do Drop aqui, a gente tem uma leadzinha que aos poucos ela vai entrando. Vocês podem perceber pelo MIDI dela que ela também tem um MIDI bem rápido e ela fica variando só entre essas duas notas. Quando a gente utiliza esses intervalos de um semitom aqui, por exemplo, aqui eu estou saindo do Fá direto para o Mi, a gente acaba gerando bastante tensão usando esses intervalos. Então eu acabo gerando muito mais tensão com essas duas notas do que se eu estivesse usando um intervalo maior, por exemplo, caindo lá para o Ré. Eu não crio tanta tensão. Então, isso é muito importante na questão do MIDI da nossa lead. E aqui o que acontece só é que eu acabei combinando duas ondas para tentar deixar esse som o mais parecido possível. O que eu ouvi na track original é que além de a gente ter uma base só wave, a gente tinha um som parecido com um vocal, alguma coisa mais humana. Então eu acabei combinando uma só wave com essa voz aqui que fica aqui dentro das ondas do Serum. vocês podem ver que eu estou utilizando o envelope 2 aqui, tanto para modular o nosso filtro, vai ali abrindo e fechando, e também para mudar a posição da nossa wave table aqui, justamente porque eu queria um pouco de movimento no som. E quando a gente quer movimento no som, a gente pode utilizar os envelopes para mudar aqui, por exemplo, quando a gente está usando uma wave table dentro do Serum. Mudar a posição dessa wave table, e daí conforme as notas vão tocadas, o som vai mudando aqui, e a gente tem essa sensação de movimento. Então vejam como isso transforma completamente o som. Então essa nossa onda, combinada com uma só wave, aqui na aba de efeitos do Serum, a única coisa que eu coloquei foi um Hyper Dimension só para dar um pouco de estéreo. Mas esse é o som, e depois disso eu dei só uma equalizada, tirei os graves porque eu não queria que conflitasse, joguei aqui bastante reverb, porque era assim que estava na música original, e com o utility aqui eu fui fazendo o fade in para ela ir chegando aos poucos, e é óbvio o nosso site. E é só um crashzinho aqui que eu tinha colocado para fazer o impacto que tinha na track original também. Então esse foi o meu remake da My Paradise do Vintage Culture. Eu espero que eu tenha passado algumas coisas legais para vocês e possa ajudar vocês nas suas produções. Se você quiser aprender a fazer o remakes como esse, para que você possa estudar as músicas que você mais gosta, aprender com os melhores, com os seus artistas preferidos, e poder ter esses tipos de observações aqui e elevar o seu nível de produção ao próximo nível, eu sugiro que você dê uma olhada no meu curso de remakes, em que eu mostro em que eu mostro o processo do zero, do começo ao fim, de como a gente pode estar fazendo esse tipo de remakes a fim de estudar. Então se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve aí, não esquece do sininho, de colar no meu Discord, de colar no Instagram, de colar no TikTok, e é isso. Um abraço, valeu!